A atriz possui muitas joias e vestidos caros, tá bom? Por que que essa palavra está concordando exatamente dessa forma? Eu concordo com joias ou com vestidos. Então, a concordância, ela tem uma certa prioridade na concordância com a palavra masculina, tá bom? É claro que quem usa vestido é mulher, mas a palavra vestido, né, é uma palavra masculina. A concordância mais aceita na língua portuguesa é com a palavra masculino. Então, nós temos aqui, ó, a atriz possui muitas joias e vestidos caros. Bom, eu tenho uma concordância com dois elementos. Os dois elementos eu tenho as joias e os vestidos. Tendo um elemento masculino, a concordância preferencial é a concordância com o elemento masculino, tudo bem? E aí Tchau, tchau.